a atuar na perícia. Não atuei. Agradeço a presença de vossa excelência. E agora ouviremos o último palestrante de hoje, doutor Dalton de Oliveira Camponês do Brasil, engenheiro eletricista, mestre em engenharia elétrica, assessor da diretoria de administração dos serviços de transmissão do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Bom dia. Ministro, excelentíssimo ministro Dias Toffoli, excelentíssimo subprocurador-geral Mário Guizzi e excelentíssima secretária da audiência, doutora Carmen Souza. Eu estou aqui representando o Operador Nacional do Sistema e em vista de um comentário feito ontem na apresentação da EPE a respeito de números que possam indicar terrorismo, dos valores, do impacto, e a nossa apresentação vai ser exatamente relativa a repercussões práticas e econômicas decorrentes de uma adoção de um padrão diferenciado de limite de campo magnético no sentido de valores mais restritivos. Então, nós temos números que possam ser chamados de catastróficos. Então, eu gostaria de posicionar um pouco essa questão. Como foi dito ontem, todas as linhas de transmissão e distribuição brasileiras, quer sejam rurais ou urbanas, elas seguem as normas e, particularmente, atendem à resolução da ANEL 398 com relação aos limites de campo, magnético e elétrico, quer sejam você tenha pessoas próximas ou não. Também foi dito ontem que, em uma linha de transmissão, existe a faixa de passagem ou a faixa de servidão, onde, em princípio, não é permitido a existência de nenhuma residência, moradia dentro da faixa, por ser considerada uma situação ocupacional. No entanto, a partir do limite da faixa, é permitido qualquer coisa, moradia, escolas e assim por diante. Então, a nossa preocupação, que eu vou falar muito do sistema de transmissão, onde grande parte da rede de transmissão brasileira, ela é em terrenos rurais, então, fala, poxa, mas vocês estão falando disso, aí não tem aglomeração. Então, eu gostaria de pontuar que, nas áreas rurais, você permite agricultura, inclusive no interior da faixa, pequenas agriculturas, onde uma pessoa pode estar trabalhando ao longo do dia. Além do que, pode ter uma residência próximo do limite da faixa. Então, a questão é, se esse valor for adotado, por exemplo, por uma preocupação maior em relação à mozona urbana, o padrão de resguardo à população, ou a quem quer que seja, que fique na borda da faixa, ela deve ser estendida a todo lugar do Brasil. Então, a nossa avaliação das linhas de transmissão, ela tem esse caráter. E um outro ponto, que eu acho importante frisar, que o serviço público de transmissão e distribuição é um serviço público, de serviço público, é diferente de uma indústria do cigarro, que qualquer ônus que vier por uma decisão judicial vai ter que ter coberta pelo fabricante, pelo conselho de administração. O serviço público, pelo que eu entendo, qualquer decisão emanada de que envolva adequação, mudança, investimentos no sistema, ele vai ser remunerado pelos consumidores. Então, essa é a diferença. Eu escutei falar de padrões subterrâneos. Eu acho importantíssimo a gente discutir isso, particularmente nas zonas urbanas. Porém, quem vai pagar são os próprios consumidores. Então, o custo da energia vai ficar mais caro para todos. No caso da distribuidora, é para os consumidores daquela distribuidora. E, no caso do sistema de transmissão, é por consumidores de todo o Brasil. Então, essa é uma diferença que eu acho também importante a gente ter em mente aqui. Bom, o Operador Nacional do Sistema, ele foi criado pelo decreto 5.081, de 2004. Não precisa. E ele tem como principais atribuições a operação do sistema interligado, o despacho da geração e a gestão do sistema de transmissão. E ele faz isso baseado numa ótimo sistêmico, numa dimensão de ótimo sistêmico, que é segurança eletroenergética, garantir o suprimento eletroenergético a níveis econômicos, na economicidade necessária e com qualidade. E faz baseado nos procedimentos de rede, que são os códigos onde estão detalhados todos os procedimentos e critérios que o operador tem que seguir, além, naturalmente, da legislação e da regulamentação do setor. Aí está um... Fica um pouco difícil de longe da gente ver. Está aí uma situação da matriz energética brasileira, onde a gente pode ver que a demanda máxima em 2011 era da ordem de 70 mil megawatts e a capacidade instalada de geração 110 mil megawatts. Além disso, mostra como é composta essa matriz, basicamente, com grande parte, pela hidroeletricidade. Esta outra transparência mostra o que é a rede básica nacional, que é o sistema de transmissão, que ele é remunerado pelos agentes geradores, distribuidores e consumidores livres e que, naturalmente, essa tarifa é passada até o consumidor final, que é o consumidor cativo das distribuidoras. A gente pode ver que nós temos em torno de 100 mil quilômetros de linha, quase mil linhas e o nível de 230 e 500 KV são os níveis que têm a maior porcentagem, que cobre praticamente 80% do total e é nesses dois níveis que nós vamos fazer algumas ponderações. Os níveis máximos de campo magnético, como já foi falado, eles estão estabelecidos na resolução 398-2010 da NEL e que se refere a 83.3 microtesla no limite da faixa e 416 em qualquer ponto da faixa. E o limite em discussão, que veio da questão lá da Sítio Boa Sava de São Paulo, que ele não tem regulamentação, é um microtesla, relativa à exposição do público em geral ao campo magnético em qualquer ponto da faixa de servidão na condição de corrente máxima circulando pela linha e no ponto de altura mínima dos condutores. bom, essa lâmina mostra mostra, para as linhas típicas, 230 e 500 quilovolts, o valor da altura média das torres, o valor da faixa de servidão, ele apresenta os níveis de campos magnéticos máximos, ou seja, qualquer ponto da faixa e no limite da faixa de servidão. Então, como já foi falado ontem e por outras pessoas, as linhas de transmissão, elas estão atendendo a essa recomendação da NEL, da 398, que adota os valores recomendados pela ICNIRP. E o interessante ver aí é que no limite da faixa, atende com folga, pode-se ver que atende com folga. Então, eu acho que o padrão de qualidade das nossas linhas em relação ao campo, ele também é muito bom, porque não é só o campo que determina os valores, não é o campo que determina a linha. O projeto da linha, ele atende inúmeros critérios. Então, provavelmente, não foi o campo magnético que dimensionou a linha, porque ele está com níveis mais baixos do que tem na resolução da NEL. Bom, é importante ver que no limite nós estamos com o valor acima de um microtesla. Estamos com 6,9. Porém, pela apresentação do Dr. Weck, eu vi que na Itália, eles adotam 10 microtesla. Então, nós estamos até bem com relação à Itália, estamos até cumprindo para as linhas de 230 e 500, os valores compatíveis com o valor adotado na Itália. Além disso, eu gostaria de enfatizar que na Suíça, como dito, que eles adotam o valor de um microtesla como valor de precaução, porque eles também adotam os limites do ICNIRP, e lá na Suíça, eles fazem excepcionalidade para as linhas existentes. Então, eles falam, o microtesla é só para as linhas novas, os existentes, eles convivem com valores acima de um microtesla. Então, em seguida, a gente vai fazer duas visões. Se é agora necessário a gente atender um microtesla imediatamente. Claro, pode ser um absurdo a gente pensar isso, mas, através dos resultados, é bom ver que tem que se tomar cuidado com as decisões, porque elas podem ser tremendamente catastróficas. Então, a primeira coisa é um limite imediato. Vamos ter que amanhã todo o sistema adotar o limite de um microtesla. O que acontece? E depois, vamos adotar o limite de um microtesla de uma forma de médio e longo prazo. Como fazer? No curto prazo, a única maneira de fazer isso seria reduzir as correntes pelas linhas de transmissão. Não dá para fazer outra coisa. Então, essa tabela, ela mostra como as nossas gerações, elas são distantes dos centros de carga, até porque da nossa matriz energética, que é muito hidroeletricidade, a transmissão tem um papel fundamental. Então, o que fizemos é quanto seria, em média, hoje, para atender aquele 63 mil megawatts médio da demanda brasileira, passando das usinas pelo sistema de 500 e 230, que tem um carregamento para trazer-se a energia para o centro de consumo, reduzindo essa corrente nessas linhas. Para que a gente cumprisse com o valor de um microtesla, no limite da faixa, a gente teria que fazer uma redução de carga da ordem de 80%. Quer dizer, eu só conseguiria atender 19,7 mil megawatts e deixaria de atender os 63 mil megawatts. Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, eu posso dizer isso que é um absurdo, porque os impactos na economia seriam catastróficos. Então, isso é só para dizer que vamos pensar, vamos ver quais são os impactos de uma decisão que pode causar. Então, esse é o curtíssimo prazo. Agora, longo prazo, nós pensamos, dando uma resposta qualitativa, uma linha subterrânea, pelo número que eu tenho na minha cabeça, ela vale de 3 a 10 vezes uma linha aérea, dependendo do nível de tensão. Para níveis de tensões mais baixos, da ordem de 3, 4, para níveis de tensão mais elevados, pode chegar a 10 vezes o valor de uma linha aérea. Então, o custo é muito importante aí na decisão de alternativa aérea ou subterrânea. No caso da adequação do sistema, a gente optou por fazer apenas uma conta, que seria através da elevação da altura das torres. Então, o que fizemos? Nós, no 230, tínhamos que elevar de 29 para 67 metros as torres. Com isso, reduzir o campo a um microtesla. E, no caso do 500 KV, aumentar de 42 para 143 metros. Fazendo isso em todo o sistema, aquele que eu mostrei de transmissão, isso custaria da ordem de 65 bilhões de reais. Bom, isso é um investimento necessário para fazer isso. as trans... Mil quilômetros. Como? Daqueles 100 mil quilômetros. 100 mil quilômetros. Na realidade, é um cálculo aproximado, mas não muda muito, quer dizer, é uma prospecção de valores. Bom, e quanto é a receita hoje das empresas de transmissora? Receita anual de todas, que cobre todo o sistema de transmissão, inclusive, de janeiro de 2013, após até o impacto do decreto que faz a revisão das concessões que permitiu o decréscimo na tarifa, ela passou, era 12 bilhões de reais por ano de todas as transmissoras, de todo o sistema de transmissão. Passou para 7 bilhões de reais para esse ano. Então, esse ano, as transmissoras para operar, manter, construir o sistema de transmissão, vão receber 7 bilhões de reais. Bom, se eu fizesse essa adequação dessas alturas, que gastaria um investimento de 65 bilhões, isso representaria uma quantidade de receita anual para as transmissoras da ordem de 8 bilhões de reais. Ou seja, mais do que dobraria ou dobraria a receita anual das transmissoras desse ano. Então, é um impacto substancial. Esse impacto, ele refletiria na tarifa do consumidor final. Não é o dobro, porque lá da tarifa do consumidor, esse daí é um pedaço o custo da transmissão. Bom, então, era essa daí a questão que eu gostaria de mostrar de médio e longo prazo. Aqui a gente tem, eu pus um gráfico que mostra quanto que seria a altura nova de uma torre de 500 KV em relação à altura da torre de Brasília. Ela não chega a ser a torre de Brasília, mas ela é quase lá. E considerando que nós temos 76 mil torres de 500 KV e temos 96 mil torres de 230 KV no sistema. Então, aquela questão de quanto tempo que isso poderia demorar para fazer, a gente avalia que, se a gente conseguisse fazer adequação de 10 linhas de transmissão a cada dois anos, que é um trabalho difícil, porque a gente, em princípio, operador, ele não libera a transmissora desligar a linha se isso pode provocar qualquer restrição de carga. Então, a gente não libera, isso é uma das atribuições do operador. Então, se as linhas estão existentes, elas estão transportando energia necessária para o atendimento. E como que eu vou ficar desligando essas linhas para reconstruí-las com torres mais elevadas? Isso seria uma tarefa dificílima, a gente teria que demandar um tempo muito grande, naturalmente, fazendo essa conta de duas linhas a cada, perdão, 10 linhas a cada dois anos, é só fazer a conta da 200 anos para conseguir fazer a adequação de todo esse sistema, que também é um número que parece meio absurdo, mas ele vem desses resultados dessas contas. O meu tempo está esgotado, eu teria aqui ainda na transparência algumas outras dificuldades práticas, porque eu acho que não é nem o custo o problema, o maior problema é como que eu vou refazer o sistema de transmissão que demorou já décadas, nosso sistema de transmissão já tem 100 anos, pelo menos, algo em torno de 100 anos, então nós vamos ter que reconstruí-lo todo. Então, isso eu acho que a dificuldade prática é a mais difícil. Então, eu fico por aqui, fico à disposição para perguntas. Mário. Na verdade, são dificuldades práticas, às vezes, exacerbadas, porque, na verdade, como foi trazido até na exposição anterior, as necessidades são muito específicas, elas têm de endereço quase que claro, portanto, esse dimensionamento enfim, ele continua, como disse ele no início, terrorista na minha compreensão. Mas, o que eu gostaria de perguntar é o seguinte, o expositor coloca que essa mudança, todas essas questões, enfim, que se forem atendidas, elas acarretariam custo ao consumidor. Atividade privada ou pública, essa atividade de transmissão? As empresas de transmissão? As empresas de transmissão, elas são, eu diria que é privada, porque existem empreendedores privados, mas ela também é estatal, porque a Eletrobras, as empresas transmissoras vinculadas à Eletrobras, elas também exercem o serviço público de transmissão. A partir da reestruturação do setor, abriu para a participação privada o serviço público de transmissão. Então, hoje nós temos um mix. E nesse sistema é assegurado um percentual de lucro sobre a transmissão? Sim, no leilão. Asegurado no leilão. No leilão. Então, essa relação, ela sempre ficaria estabelecida independentemente do custo. Sim, por isso que foi falado anterior que se no leilão, para um leilão de uma linha nova, você fala, olha, ela é enterrada, vai custar dez vezes mais para o empreendedor. Não faz diferença. Não faz diferença, ele vai ter o lucro. Eu só pergunto, então, por que eu nunca tive notícias de que o operador do sistema ou quem ganhou o leilão consultou a população sobre qual a opção que quer para as suas linhas de transmissão na sua cidade. Eu nunca vi isso, porque essa decisão é sempre dos engenheiros, se a beleza ou consequência, enfim, paisagística, estética, de dano à saúde, especialmente de dano à saúde, se ela não é consultada à população. Na verdade, quem é que está decidindo se o custo é conveniente ou não é conveniente para a população de São Paulo, para a população... Você não quer dividir esse custo, você não quer enterrar, quer dizer, então, essa diferença, enfim, ser properador não faz diferença, o ideal seria fazer audiências públicas, consultar a população local para saber qual é a opção, o que é, porque, na verdade, é ela que vai tirar do bolso esse capital para colocar, enterrar ou levantar, enfim, qualquer dessas linhas. e outro aspecto também, excelência, eu pergunto se ficou muito claro que a dimensão e da potencialidade de danos à saúde, à população, enfim, também, volto a dizer, o estético, paisagístico, etc. Mas, nesse caso, por exemplo, que está sendo tratado aqui, não se tem notícia sequer de licenciamento ambiental dessas linhas de transmissão. Então, enfim, eu gostaria que o expositor pudesse dizer alguma coisa a respeito de como que essa coisa funciona aí nesse contexto. olha, então, a primeira coisa, eu diria o seguinte, que, para uma nova linha de transmissão que vai ser implantada, existe sempre uma consulta pública quando você tem no procedimento de obtenção do licenciamento ambiental. Por sinal, hoje... Mas, essa audiência, quando é feita, quando é feita, ela é feita para a viabilização da lei, ela não é consulta pública para saber se a população prefere... E nós não estamos falando de linha de transmissão em área rural, nós estamos falando de linha de transmissão em área urbana. De uma forma geral, veja, nós temos hoje normas, padrões, tem norma de linha, norma brasileira, na ABNT, a norma de projeto e construção de linha, de linhas aéreas. Eu não conheço se nós temos uma norma de linhas subterrâneas, mas de linha aérea, nós temos. E, nessas normas, é onde que se refere esses níveis de campo, níveis de segurança. Então, se há uma mudança, que se hoje nós estamos achando que os níveis que estão colocados na norma, eles estão inseguros para a saúde, que o Estado deve propiciar uma saúde melhor, tem que mudar e todos vão se adequar. Então, essa é a regra que funciona do ponto de vista de norma. Então, quando sai o edital de licitação para uma linha nova, ele vem com todo esse arcabouço de norma de valores. Naturalmente, a questão de você falar de subterrânea é uma questão muito mais complexa, porque aí eu acho que deveria ser de fato uma decisão do país se vamos daqui para frente nas regiões urbanas fazer tudo subterrâneo. É uma decisão que tem que ser tomada, porque é uma decisão que vai dar um impacto muito grande. Então, as decisões são locais, o interesse é local. O interesse é local. Porque hoje não há uma decisão a nível federal de que nas áreas urbanas toda a rede tem que ser subterrânea. Eu soube que na Holanda, Holanda, que é um país minúsculo, foi dado lá uma decisão, não sei se federal, que todas as linhas, não é só de distribuição em região urbana, mas linhas de transmissão têm que ser subterrâneas, uma decisão de país. Eles podem bancar isso. No Brasil não há isso daí. Então, há sim preocupação das empresas, eu entendo que haja preocupação das empresas distribuidoras e transmissoras de fazerem as linhas, até mesmo porque para obter a licença ambiental hoje é muito difícil. Então, essas questões que impactam visualmente, que se aproximam de reservas indígenas é muito difícil e que existem contrapartidas das empresas de darem, fazerem uma contrapartida. Eles vão passar linha, vão deteriorar, porque o impacto visual é impossível de se tirar. Então, eles fazerem alguma coisa para a comunidade. Então, existe essa negociação no caso do impacto ambiental. Agora, essa questão de fazer tudo enterrado, essa daí é uma decisão difícil. E ela tem que ser uma decisão a nível federal, eu acho, porque o custo vai ser muito elevado. A gente sabe que em áreas, por exemplo, no centro de São Paulo, é tudo enterrado. É uma linha, é uma rede subterrânea de 20kV da Eletropaulo, praticamente, que é onde tem um impacto maior. Mas, na periferia, eu estive no ano passado no Japão, agora, no final do ano, e o Japão, que é um país dos sete, lá, as redes de distribuição é tudo aéreo, não na cidade, não em Tóquio, mas se você se afasta um pouco, nas cidades pequenas, é aéreo, é cheio de fio, como aqui no Brasil. É uma decisão, uma decisão que envolve dinheiro. Eu não sou experiente nessa área de distribuição, mas eu penso, essa é uma opinião minha. O doutor Dalton focou bastante nas linhas de transmissão, mas a Operadora Nacional do Sistema, ela supervisiona também a linha de distribuição, ou não? Não. Não. Nossa gestão é na linha de transmissão. Só na linha de transmissão. Sim. Agradeço a presença do senhor, agradeço a presença de todos os expositores do dia de hoje e declaro encerrada essa sessão, convidando todos para amanhã. E aí a